Falando de jogos com significado ou importantes, não consigo destacar nenhum em particular, felizmente porque foram mais as vitórias que derrotas e que originaram também bastantes conquistas. As conquistas que mais marcaram foi o bicampeonato nacional, numa altura em que ainda era júnior e já fazia parte do plantel sénior, jogando com regularidade. Curiosamente, em simultâneo, fui também campeão nacional de júniores. Ainda sobre as vitórias, ter estado no regresso do Benfica aos troféus europeus, com a vitória da Taça Sérgio em 2011, 20 anos depois da última conquista. Todos os golos marcados foram importantes e marcantes, pois fizeram o domínio o jogador que fui e os títulos que conquistei. Mas tenho de me lembrar de um último golo, com a camisola do Benfica, que fechou a época e um ciclo inesquecível no Benfica como jogador. Um abraço para todos, fiquem bem!